Neste momento, vamos conferir juntos a carreata política mais fofa de todos os tempos. Bota a imagem mais uma vez, para quem chegou depois aqui ao nosso balanço geral. O candidato, é o candidatinho, olha o tamanho disso, minha gente. O candidato percorreu as ruas do bairro, no desfile completo, com direito a bandeira, música, até fogos de artifício. Mas sabe qual é o voto que ele está pedindo? É o voto de feliz aniversário. Essa carreata política foi o tema escolhido por ele para comemorar o aniversário dele. De três aninhos, é o Kalel. E o Ednei Cunha está ao vivo com ele e vai contar outros detalhes para a gente. Ednei, boa tarde. Como foi que surgiu essa ideia? Magão, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Que coisa mais fofa, viu Magão? Olha como é que importa, rapaz, nesse momento da política que a gente está vivendo. Está tendo carreata em todo canto, mas essa carreata foi mais fofa de todos. Por quê? Porque foi pedindo os votos, como você mesmo disse, do aniversário, rapaz. Pedindo os parabéns. Eu estou aqui com a mãe do Kalel, até porque eu acho que, assim, pelo que você estava me contando em off aqui, tudo isso partiu dele. Seja bem-vindo ao nosso Balanço Geral. Oi, tudo bom? Foi, partiu dele. O padrinho dele, meu cunhado, é candidato a vereador no interior de Ocara. Aí ele participou das carreatas lá no interior com a gente e disse que queria uma carreata para ele. Camila, e assim, quando ele viu, né, que a gente está vivendo esse momento político, quando ele viu, ele já quis logo e já chegou. Mamãe, mamãe, quero um aniversário assim, foi desse jeito? Foi, foi sim. E queria ir numa caçamba de uma Hilux. Só queria, se for, no meio da multidão, numa caçamba. Tinha que arranjar essa Hilux para levar ele. E como é que foi para movimentar todo mundo, para poder participar, todo mundo entrou na brincadeira? Todo mundo. A gente tem uma pracinha lá perto de casa, que aí ele brinca à noite, aí chamou os amiguinhos, uns confeccionaram as bandeirinhas, os panfletinhos, outra fez o bolo, foi todo mundo se reunindo e deu certo. E é o famoso, já ganhou o tantam-tantam aqui para ele, viu? Ô, ô, meu prefeito! Inclusive, tem uma musiquinha, né, Camila? É isso mesmo? Como é a música do Caléo? Vote! É zero, três, chegou a minha vez. Essa aqui é a vice, ó, aí. É a vice, é? É o que é a irmã dele? É amiga, desde novinha, né, Izinha? Você gostou de participar também? Sim. Eita, rapaz! E, vagão, uma coisa que chamou a atenção, que teve até, ó, o adesivo, rapaz, o adesivo do prefeito Caléo. Teve bandeirinha, teve santinho, é porque a gente distribuiu no dia. Mas teve tudo, teve tudo da campanha, teve urna, foi. Então, realmente, viveu aqui a eleição do aniversário do Caléo. Como mãe, tudo vale para realizar o sonho do filho, né? E a gente faz de tudo por eles, né? E aí, vagão, ganhou o seu voto? O meu já ganhou aqui, é o meu prefeito, ó. Tamo junto aqui, ó, né, pai? Gostei, gostei. É isso aí, vou votar três. É três o número, porque tá fazendo três aninhos, minha gente. E até jingle tem, até musiquinha tem. Ô, coisa fofa, Caléo! Deus abençoe você, ó. Cheiro do tio Magão, que coisa linda. Deus abençoe você e sua família imensamente, viu? Obrigado pela entrevista. Muito boa essa história, minha gente. Muito boa. A criança de tanto ver, de tanto ver. Você quer de quê, meu filho? Quer de Batman? De Homem-Aranha? De Hulk? De Patrulha Canina? Não, quero de candidato. Eu quero ser a prefeita, ó. Tá bom demais.